Oi, nove anos, se emociona que atrapalha 60 Ele é o filho Sentimento por ninguém Ai que delícia Mãe que caga, volta pra ela Sembrada amistosa, ela vai ser brevou Ele é o filho Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu povo falim Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu povo falim Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu povo falim Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu pão Não vou tomar, não tá cantando Dançar, curtir, pegar, tempo Da WL, manda pra ela Mas quando chega no Pará Esse tempo vem, até vou falar Não vou tomar, vou deixar Futei, vou deixar o tempo Dá pro A, ele é mal Mas quando chega no Pará Naquele pico, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio Naquele pico, só couro brabo Me chamam de proibido Porque eu vicio D, D, Daniel Ele é um perigo Oh, da que fica dando show Se minha busca te viciou Voltou pra casa Cheia de sintomas Oh, da que fica dando show Se minha busca te viciou Voltou pra casa Cheia de sintomas Oh, 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 oh Cheia de sintomas Esse é o menor, jota do trompete Pop, pop, te diferenciado Sou novinha, cresceta, buscria, pé de putaria Então vou te dar a lanção Sou novinha, cresceta, buscria, pé de putaria Então vou te dar a lanção Sou novinha, toda feliz que amanhece Todo dia ela só quer se sentar E aí, se tu quer, vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro crecheiro, tapa na raba Gostou bem demais, a roupa que ela usa em casa É mais bonita que as ruas em dias de baile Enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando São fases e fases, eu conheço a minha Quando eu perco a vergonha, eu sou tímido, mas sou ligado Eu desejo da noite a encarar, eu ajudando A mim, eu estou redorjado De boa tela do seu pai, que as ruas em casa Não foi triunhas, eu uma jovem A mim, eu estou redorjado De boa tela do seu pai, que as ruas em casa Todas elas sãoAAVTalk E eu estou redorjado Que batom na minha cara, mais uma vez termine com a namorada E dessa vez ela não quer levar, vai ter ele junto Cuidado que ela é meu peito, eu sei quem comanda Que batom na minha cara, mais um Ela não presta rir que vou ter que te falar Ela não presta rir que eu tenho que falar Ela é um perigo Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém E suas amigas putz Ela é um perigo E suas amigas putz Eu vou comer também E suas amigas putz Eu vou comer também LK da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço Mas cara, eu sou seu pai De que dane? Ela é um perigo Eu te acho muito lindo Então não faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você te espera essa porra da minha vez Você me mira e depois você atira E nem me muda se você vai imaginar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Coltão pra SG Vem, comecee Se apoiar Bill Às vezes você vai Conversar Para ajam Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu só vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, ela é um menino Tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a palma, eu tenho que te machucar No sofá da sala, te deixa louca Te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, fica sem aço Quando tem zampado Juntos nós somos os beckhard Tchoo, 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 Tchoo Gente, ele é um menino Essesca esse chocolate, é o braço da 반 aparelando Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de te sentando, de me ver Me torne ligando, na minha frente Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de me ver Me torne ligando, me torne ligando, na minha frente Vou te pegar de baixo d'água, vai Piquito Barão Vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Vou te pegar de baixo d'água, vai Piquito Barão Vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão Depa por cima, por cima, mulher, vai tomar cai, tomar colocadão Depa por cima, por cima, mulher, vai tomar cai, tomar colocadão Uma menina, cara, eu tenho aqui tudo, meu cabelo esbirro É que não dar um dia eu acho que ele puro aquela troca Para casa, vem aqui, vou tomar degrau, tá sentando Dado a mis